Música Salve galera, Douglas Valentinária com mais vídeo aqui para o canal de DOS E galera, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal Acabou de lançar a atualização aqui, beleza? Do jogo e eu vou trazer para vocês aí as novidades, beleza? Então já considere deixar o seu like em som aí, início de vídeo Enquanto o jogo ele carrega aqui, galera Deixa eu mostrar a tela aqui para vocês Aqui eu estou com a página do Google aberta, tá? Cadê? Deixa eu mostrar aqui Com essa informação aqui, eu traduzi, tá? Beleza? Então está aqui A atualização foi hoje, dia 11 do 4 Fazenda Esperança Todo mundo sabe que é quase impossível sobreviver sozinho nos últimos territórios Alguns sobreviventes se reúnem em grandes grupos Outros preferem ficar com a família Você encontrará um desses grupos em uma nova zona aberrada, tá? Hope Farm, né? Um novo local aparecerá em um mapa global, hein, mano? Logo após a atualização Vai estar na descrição para você atualizar, hein, cadê? Do jogo Um estranho é entrará em contato com todos os jogadores que completarem a parada do Clean E montaram a bicicleta, tá, galera? Então tem que completar a parada do Clean e ter montado a bicicleta Ele pedirá ajuda para defender a fazenda Observação Você terá que aguardar a reinicialização temporal Para concluir este local novamente O tempo restante para a atualização da zona aberrada Exibida no mapa, tá, galera? Vá para a fazenda Hope ajudar a repelir o ataque dos bandidos E salve os sobreviventes, né? Caminhando pelo novo local Você encontrará anotações que vão lançar luz sobre a história da fazenda E a vira dos seus habitantes, hein, mano? Olha, depois de limpar a fazenda dos habitantes Você terá uma batalha com o chefe da zona aberrada Heisenfarver É imune aos efeitos de desaceleração, né? Atordoamento, paralisia e horror E pode desacelerá-lo, né? Com o seu ataque especial Tenha cuidado Mas ele é vulnerável ao ataque do ácido E seus aliados causam mais dano a ele Hein, galera? Olha ele aqui, ó Beleza? Certo? Antes da batalha Você deve escolher o nível de dificuldade Médio ou difícil Tanto as características do Ryzen Quanto a recompensa final por derrotá-lo Depende do nível de dificuldade que você escolheu, né, galera? Você pode lutar apenas uma vez Em um passo a passo Veja a lista de equipamentos necessários Para ter sucesso na luta contra o chefe na janela de seleção de dificuldades Né, ó Tá vendo? Ele mostra aqui certinho, tá? É, nota Em caso de morte na fazenda Você encontrará seus itens no local da morte Eles perderão parte de sua durabilidade Tenha tempo para levá-los antes da reinicialização temporal, né, ó O novo estimulador agora, hein Que aumenta significamente o dano causado às crianças da floresta Tornou-se disponível para criação com esta atualização, hein, galera? Você encontrará plantas e fitofolhas para sua montagem na fazenda Esperança agora, hein, ó Procura os detalhes do estimulador nas recompensas por completar os pisos, tá? É, completar a zona berrada, ela dará totem, tá? Troque isso com a Ingrid por equipamentos e outros itens valiosos Na fazenda você também encontrará sementes de milho, hein, ó Cultive as... É, opa Esse é o canteiro do jardim para cozinhar milho grelhado Que aumenta o dano que você causa, hein, ó Então, ô, galera Sucesso Vamos voltar aqui para o jogo, então Tá? Então a gente vai ter... Deixa eu ativar aqui Tá, galera? Então a gente vai ter que ter concluído as missões aí, né? Deixa eu verificar aqui como é que estão as minhas missões Então, beleza, galera Tamo aqui Eu ganhei um recurso agora, tá? Deixa eu ver o que é isso daqui, ó Mesa do arquiteto, tá? É, dá para a gente instalar ela Vamos posicionar ela aqui, tá? Eu vou colocar ela aqui por enquanto, tá? Beleza? Deixa ela aqui Mesa do arquiteto E agora dá para a gente mover o porão também, galera, ó Escolha onde colocar o objeto Por enquanto, agora dá para a gente escolher Se não dava para a gente movimentar ele, né? Então com essa atualização aí agora Dá para a gente fazer esse procedimento também, tá, galera? Deixa eu beber aqui uma aguinha aqui marota Sucesso Vou verificar aqui o que esse item ele produz, tá? Ah, a gente precisa estar terminando ele aqui, tá, galera? Mesa do arquiteto A gente já tem ali o modelo dela Vai precisar desses outros recursos aqui, tá? Encaixas médias e grandes, tá? A gente vai precisar, tá? E o negócio de ferro a gente vai produzindo aí, né, galera? Beleza? Agora vamos ver aí as outras informações aí E, galera, parece que eu não completei todo aqui Porque na informação ele está falando que eu precisava estar concluindo, né? O evento aqui da parada do Clean Porém, eu já concluí e o evento ele não apareceu, né, galera? O Clean ele está aqui, ó É, o entreposto é muito... Porém, tem aqui a missão Para poder estar encontrando os marcadores Que eu ainda não concluí, tá? A não ser, galera, que eu tenho que... Ó, o quinto marcador do entreposto, né, ó Objetivos, gravação do Luca O andar do Clinker Que você vai ter o entreposto e encontra o Luca, né? A não ser se eu tenho que concluir E fechar todas essas missões Eu confesso para vocês, galera Produzindo marcadores É... Tá vendo? Eu confesso para vocês que eu fiquei todo perdido aqui nessas missões aqui Que é muita missão Do modo história, né? E eu acabei me perdendo nessas missões aqui Eu acho que eu não concluí, tá, galera? Então eu vou dar uma olhadinha aqui É... Deixa eu sair no mapa ali de novo Para ver se ele aparece Mas acredito que eu vou ter que esperar A bicicleta eu já tenho, tá, galera? O Clean ele está ali E não entrou ninguém em contato comigo, não, tá? É... Vamos esperar aqui Deixa eu sair do mapa Então aparentemente é isso mesmo, tá? Galera, não entraram em contato comigo, tá? Eu vou terminar essas missões aqui Eu vou aproveitar e vou dar uma geral nessa minha conta aqui Que faz tempo que eu não entro aqui também Para poder pegar e gravar na conta do zero, né? Eu recebi informação lá que tinha saído a atualização E eu vim aqui trazer as novidades para vocês, tá? Então já se inscreva no canal, galera Que eu vou trazer ali Eu vou terminar logo essas missões do entreposto E eu vou... Mano, eu tenho que trazer logo esses vídeos aí do DOS, né? Para a gente finalizar Aqui não tem nada não A gente ia aparecer, então Comenta aí, tá, galera? Se você já apareceu o evento para você Mas acredite que seja isso aí mesmo, tá? Vou dar organização aqui Parece que não está travando mais o jogo Então está bem legal, né, galera? Tamo junto aí Então deixa o likezão para fortalecer E a gente se vê no próximo vídeo Que eu vou gravar já no novo mapa Vou ver ali para terminar esse negócio do... 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 Entreposto Caraca, mano Tempão já, mano E eu não terminei esse entreposto aí, né? Galera, tamo junto Valeu! Tchau! 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 Obrigado.